A Mônica Hermírio também conferiu agora, nesse fim de semana, os preparativos finais da quadrilha Amanhecer do Sertão, lá no Benedito Bentes. Essa quadrilha, gente, ensaiou o ano inteirinho para participar das festas juninas e concursos de quadrilhas agora, nesse São João. Acompanhe. São João chegando e por aqui, cada minuto de ensaio pode fazer diferença durante as apresentações. Essa é a quadrilha junina Amanhecer no Sertão, do bairro do Benedito Bentes. O grupo tem cerca de 100 componentes, entre dançarinos, equipe de produção e banda. A Paola é coreógrafa e diretora artística do grupo. E para que o espetáculo deste ano seja levado aos concursos de quadrilha, toda essa preparação precisou começar bem antes do ciclo junino. Verdade, a gente já começa no final de agosto, para começo de setembro, a direção já se reúne para programar qual vai ser a temática que a gente vai abordar no ano seguinte. Então, o trabalho da direção já começa bem intenso mesmo. E depois, lógico, com toda a quadrilha, com todos os componentes, sejam eles os brincantes, dançantes ou o pessoal da produção, a gente já começa em outubro. Nosso primeiro encontro, primeiro ensaio, valendo já para o projeto do próximo ano. Então, são aí de nove a quase dez meses, né, de ensaios, de marcações, para a gente fazer esse trabalho aqui e levar o mais bonito possível para o público e para o nosso São João especialmente. E por aqui não tem espaço para o cansaço. A coreografia da apresentação, que dura cerca de 25 minutos, é repassada uma, duas, três vezes ou até que tudo saia perfeito. Nessa reta final, é hora de ajustar os detalhes e cuidar da produção, que esse ano vem bem tecnológica e guarda muitas surpresas para os concursos. E tudo o que será usado nos arraiais vai ajudar a quadrilha a contar sua história. É, a produção é um complemento principal da quadrilha, que são os adereços de mão, estrutura, somos sempre os primeiros a chegar e os últimos a sair, madrugada, de chuva, sol, é um complemento importantíssimo à quadrilha. E para tudo isso funcionar, o Diogo, que além de dançarino, é o presidente da Amanhecer no Sertão, vem acompanhando tudo bem de perto. E ver o tema escolhido para esse ano, Lampejo, a luz da tradição, Ficando Pronto, traz aquela velha e boa sensação de dever cumprido. A alma, a luz, é a lua, vai fazer seu sonho se alunçar. É a gente que passa praticamente um ano elaborando, pensando em tudo, nos mínimos detalhes e ver ficando pronto, é uma questão de muito orgulho mesmo. Quando está tudo prontinho, dá aquele alívio, dá aquela respirada funda. É, dá aquela respirada e é só diversão, só curtir o São João, curtir os eventos, os festivais e ser feliz dançando quadrilha. Quando chega assim na primeira semana de junho, que já está bem pertinho do São João, inclusive já começaram a se apresentar, o que é que fica faltando, né, nessa reta final? Então, a gente agora nessa reta final, a gente fez já algumas apresentações, mas não ainda de concursos. Concursos para a gente vai começar na próxima semana e aí agora a gente está nos ensaios técnicos, né, que geralmente o pessoal diz que é o ensaio mais chato. Mas que é o ensaio mais preciso porque a gente tem que avaliar tudo da nossa temática, ver o que é que realmente vai entrar, o que é que não vai, se vai casar, se vai dar tempo coreograficamente e aí poder levar o melhor para o São João dentro dos campeonatos possíveis para que todo o público, o corpo de jurados, todo mundo entenda o que realmente a gente vai levar para o São João. Então, realmente, o ensaio técnico que a gente está aqui desde as duas e vai até as nove da noite, realmente é para isso, para a gente poder elaborar tudo o que vem de melhor para o São João, para poder se encaixar tudo perfeitamente. Figurino, tudo pronto? Ai, figurino tudo pronto, graças a Deus. A gente está com o figurino já bem pronto, a gente já lançou o figurino, a gente já fez as apresentações e aí agora é só o público aí de casa vir assistir, vir torcer para amanhecer e ver de pertinho esse jogo, esse game junino que a gente vai apresentar para vocês no ano 2023. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1